Fala galera, seguimos aqui nesse dia triste, porque o que é bom infelizmente dura pouco. Último dia da Intime Expo 2024, a feira como sempre maravilhosa, muita novidade e por falar em novidade, esse casal está causando mais uma vez aqui na Intime Expo. Niso Neto e Tati, que honra receber vocês mais uma vez no canal e agora para falar de outro produto que está dando o que falar, né? Obrigado, com certeza, estamos lançando aqui ideia mirabolante de Tatiana Pressa, esse produto aqui que não é um vape. Ele não é um vape? Não, ele é um lubrificante, você suga, explica aí amor. Você puxa aqui ó, e cai de boca. Nossa, então quer dizer que ao invés de eu soltar a fumaça, eu vou soltar outra coisa. Exatamente, seis sabores diferentes, com aquelas funções todas quentes, frias e vibra. Maravilhoso, lançamento exclusivo aqui na Intime com parceria da Hot Flowers. E de onde que surgiu esse ideia? Porque vocês estão, cada ano vocês vêm com uma novidade, né? Esse daqui, de onde foi que veio a ideia, Tati? Na verdade, a gente estava indo para a Hot e eu estava pensando, tem que inventar alguma coisa de novidade. E esse mercado é muito difícil de você inovar, porque o Brasil já é muito inovador em lubrificante. Se você for lá para fora, não tem a quantidade, não tem com jambu, não tem, assim, é muito mais simples lá fora. Então, eu acho que a experiência precisava ser diferente. Então, em vez de você pegar e simplesmente pegar um frasquinho e deixar ele cair normal, como um tubo de pasto de dente ou alguma coisa nesse sentido, você vai pegar aqui, chupar e aí cair de boca. Então, é uma experiência diferente. E trazer também um pouco dos jovens, né? Existe uma coisa que é real, que é o apagão sexual. Então, os jovens não estão transando, isso é um fato, isso é uma coisa complicada. Então, talvez trazer uma experiência mais divertida, quem sabe ajuda. Olha, sensacional. Obrigado. Sensacional. Quais são os sabores que tem? Então, a gente tem, bom, tem dois velhos aqui, tem que pegar óculos, né? Mas tem manga com pêssego e melancia, que é uma mistura. Tem melão com mançã verde e morango. Tem também melancia com pêssego. Tem lixia. Tem maracujá, manga e pitaia. E esse aqui, que é o As Blue Mint, que é o que gela. Gela, olha isso. Picantezinho. Olha, uma coisa interessante no de vocês, é porque assim, a grande maioria de produtos desse, que eu já vi pra sexo oral praticamente, a grande maioria é mais voltado pro público feminino. O de vocês não, o de vocês ele vai funcionar pra ambos os sexos, né? Exatamente, exatamente. E como ela falou, pegando a galera jovem, que tá precisando, viu? Tá precisando muito. Ainda mais separei nem aqui, que tá todo mundo usando. É, exatamente. Agora, rapaziada, eu falei pra vocês, fazer fumaça é bom. Mas usar um negócio desse aqui na hora é melhor ainda. Por isso que o nome é a Ipode. É a Ipode. Porque não é algo que vai fazer mal à saúde. Sim, bem, né? Muito bem, muito bem por sinal, né, Niso? Com certeza, com certeza. Então é um produto diferenciado e exclusivo, estamos lançando aqui na feira. E como é que tá sendo o feedback da galera que já experimentou o produto? Realmente tá sendo o que vocês esperavam ou tá sendo além? Não, o povo tá, assim, super de cara. Tá, no início não entendiam se é vape, não é. Então, é... Tão adorando. Realmente a resposta tem sido super, super bacana. Olha, parabéns de verdade por mais esse produto incrível, por mais um sucesso, porque o que vocês lançam, que parceria com a Hot Flowers é sempre um sucesso. A galera realmente procura muito, vende muito, consome muito os produtos de vocês, porque é ótimo de verdade. Então, parabéns de uma vez pela história, pelo trabalho de vocês, que Deus continue abençoando. E o que precisar, a JN Televisa está sempre de portas abertas, viu? Ótimo, muito obrigado, tá? Obrigado demais. Obrigada, querido. Então, já sabe, né? Procura o pessoal da Hot Flowers, procura o iPod, que vocês não vão se arrepender. E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.